Jogando granada! Granada, mexa-se! Vamos, vamos! Amea está neutralizado! Inimigo no chão! Pomba ativada! Vamos, vamos! Mexa-se! Perdi ele! Vamos, vamos! Deixa comigo! Que onda! Bomba desativada! Elefante aliado a caminho! Granada! Vamos, vamos! Estou assustando a guarda! Granada, mexa-se! Vamos, vamos! Sexta! Abecito! Licenciado do estúdio... Compreciem! Tempringos! Compreciem! Compreciem! Bombeciem! É uma bomba armada. É uma bomba armada. Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. AGR aviado a caminho. Jogamos granada. É quase sem tempo. Apresse-se. Elevante aliado a caminho. Bom trabalho, Cios. Prepare-se para a próxima. Inimigo no chão. Intervalo. Demolição. Eliminem os objetivos. Granada! AGR aliado a caminho. Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. Levante. A caminho. Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. Temos posição para Lightning Strike. Ameaça eliminada. Ele já era. Temos posição para Lightning Strike. A atira dura a batida. Granada! Minha linha é uma bomba armada. Deixe comigo! Vamos, vamos! Jogamos granada! Sem munição. Deixe comigo. Exposivos! Granada! Fãs aliados a caminho. Deixa comigo. ACR a caminho. Granada! Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. Aviso, anti-van de inimigo no ar. Alvo eliminado. Granada! Alvo eliminado. Deixa comigo. Vamos, vamos! Atingido! Vamos, vamos! Alvo eliminado. Vamos! 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 Obrigado! Devante a caminho. É a sexta base que me liga a caminho. Ele já era. Ele já era. Ele já era. Quase sem tempo. Vamos, vamos! Bate em gelo! Jogando granada! Bate em gelo! Avante caçador inimigo a caminho! Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Preparem-se para a próxima. Troca de ponto de partida. Troca de ponto de partida. Perdi ele. Deixa comigo! Para baixo! Avante caçador inimigo a caminho. A bomba foi plantada. Não! 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 Recarregar inserção tática! Explosivos! Precisa matar! Precisa matar! Não! 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 Não, não! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Levante, caçador inimigo, a caminho. Levante! Algo atende! Perfil da missão não alcançado. Seals, retornar à base.